Agora, no programa Com a Mãe Aparecida, o caminho da gratidão, com a psicóloga Márcia Luz. Olá Evandro, olá meu querido ouvinte, eu sou a Márcia Luz, psicóloga, criadora do método A Gratidão Transforma. Todos os dias de segunda a sábado nós estaremos juntos aqui a partir das 20 horas no programa Com a Mãe Aparecida. E eu vou te ensinar como a gratidão pode transformar todas as áreas da sua vida. E você que está nos acompanhando já deve estar usufruindo de todos os benefícios que a prática diária da gratidão é capaz de trazer para você. E você pode participar ativamente desse programa de que jeito? Você pode mandar suas dúvidas para cá e você pode também dar os seus depoimentos de que maneira o nosso programa já está trazendo transformações. E o nosso tema de hoje é os erros mais comuns que te impedem de ser feliz. Sim, a gente atrapalha a nossa felicidade sem saber. A minha audiência normalmente me faz perguntas do tipo Olha, são centenas de pessoas que estão exaustas de verem os mesmos erros serem cometidos nas suas vidas. E a vida não muda, a vida não decola. Parece que você tem o dedo podre e que as coisas não vão para frente de jeito nenhum. Por isso eu vim te mostrar que muitas vezes nós somos influenciados por certos elementos que a gente não se dá conta. São cinco erros comuns que prejudicam a nossa felicidade. Observa que erros são esses. O primeiro são as companhias negativas. Sim, as pessoas negativas que estão à sua volta te puxam para baixo. Você é a média das cinco pessoas que você mais convive. E se você só tem pessoas negativas à sua volta, por mais que você tente ser positivo, você acaba não conseguindo. Uma outra coisa que prejudica a sua felicidade são as palavras negativas que você usa sem perceber. Cada vez que você usa palavras negativas, que você reclama, que você maldiz a sua própria vida, você está prejudicando a sua felicidade. A terceira coisa que te prejudica muito são as músicas tristes. Músicas que falam de abandono, de morte, de traição. Para que a gente tem que ficar se alimentando com música que nos puxa para baixo, com programa de TV que muitas vezes nos puxa para baixo? Selecione melhor o que você ouve, porque você é o que você ouve. Se você só ouve coisa triste, notícia ruim, a tua vida fica ruim. Quarto motivo que te faz infeliz é a falta de fé. Quando a gente perde a fé, quando a gente para de acreditar em Deus, acreditar na vida e acreditar em nós mesmos, fica muito complicado ser feliz. E o quinto motivo que destrói a tua felicidade é a falta de gratidão. Nós recebemos tantas bênçãos da vida, até estar vivo é uma grande bênção. E muitas vezes a gente passa o nosso dia reclamando mais do que agradecendo. Você até faz um, dois, três agradecimentos por dia, mas faz dez, vinte, trinta reclamações. Ou seja, nesse momento você não está sendo grato e isso acaba detonando a sua vida. Mas nós estamos mudando isso com a prática da gratidão. Por isso, a tua tarefa hoje, no teu caderno da gratidão, vai ser agradecer por dez coisas que te deixam feliz. Isso mesmo, minha querida ouvinte, isso mesmo, meu querido ouvinte, que coisas te deixam feliz. Você vai escolher dez coisas que trazem felicidade para o teu dia e você vai anotar no teu caderno da gratidão hoje. E sabe o que você vai perceber? Quando você acabar a listinha de hoje, você vai se pegar com um sorriso nos lábios. Porque só de lembrar dessas coisas, a gente já começa a rir feito bobo sozinho. E não tem coisa melhor do que rir feito bobo, porque isso faz muito bem para o nosso espírito. Além da ajuda diária aqui na Rádio Aparecida, você pode ser ajudado também pelo meu canal do YouTube. O quê? Você não tem YouTube ainda no celular? É gratuito, baixa o YouTube no teu celular. E aí, quando você entrar no YouTube, você vai escrever canal Marcia Luz TV. E aí você vai encontrar o meu canal. O que você vai fazer quando encontrar? Você vai se inscrever. Aperta lá no botão para se inscrever gratuitamente. E aí o YouTube vai te avisar cada vez que eu colocar um vídeo novo no ar. São mais de mil vídeos para ajudar a transformar a sua vida. E você vai perceber o quanto as bênçãos não vão parar de chegar em todas as áreas da tua vida. É Deus te abençoando, porque você começou a praticar gratidão e abriu as portas do coração para que ele pudesse agir. Amanhã a gente se encontra de novo nesse mesmo horário. Até lá!